A partir de agora, em todos os conteúdos produzidos pelo nosso sindicato, para garantirmos mais acessibilidade, faremos a nossa audiodescrição. Portanto, eu sou um homem de 1,70m, de pele parda, cabelos negros e lisos. Estou usando uma camisa social de cor rosa com adesivo vermelho do 100% Seja os Migos. Hoje, nós vamos falar de previdência. Desde o início do ano, aqui no Estado de Minas Gerais, nós temos uma lei que isenta funcionários públicos aposentados e pensionistas portadores de doenças graves de pagarem a contribuição previdenciária. Mas como funciona essa lei? A quem essa lei beneficia? É isso que nós vamos esclarecer no Fala Diretoria de hoje. E para tratar desse assunto, teremos aqui hoje um convidado muito especial. Nosso consultor, advogado especialista em Direito Previdenciário, Dr. Diego Leonel. Mas antes, não se esqueça, curtam os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Roda a vinheta! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Olá, servidores e servidoras sindicalizadas ao Sergios MIG. Meu nome é Diego Leonel, tenho 1,79m, estou vestido paletó e uso barba. Sou consultor previdenciário no sindicato. Estou aqui hoje para trazer uma informação valiosa para você. Estou a tratar sobre a isenção da imunidade tributária para aposentados e pensionistas que possuem doença grave. Antes da reforma da Previdência, os aposentados e pensionistas com doença grave tinham redução da imunidade tributária, ou seja, pagavam menos previdência para aqueles que possuíam doença grave. Contudo, veio a reforma da Previdência em 2020 e excluiu o rol de doenças impossibilitando essa imunidade tributária para os aposentados e pensionistas. Isso foi corrigido agora com a Lei Complementar 173 de 2023, voltando o rol das doenças, devolvendo o direito aos sindicalizados, aos servidores aposentados e pensionistas com doença grave, a imunidade tributária. E o que me refiro? Que antes, enquanto você estava contribuindo sobre a parcela que ultrapassasse três salários mínimos, hoje, você, aposentado e pensionista que possui doença grave, você pode estar contribuindo com a Previdência apenas sobre a parcela que ultrapassar o dobro do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência. Me refiro ao valor aproximado de R$ 15.572,00. É isso mesmo. Se você é pensionista, aposentado, com doença grave e que a sua doença esteja no rol das doenças, daí já convido a ler a matéria integral que está no nosso site do Seja Os MIG, constando o rol das doenças, você só vai pagar Previdência sobre a parcela que ultrapassar R$ 15.572,00. Sindicalizado. Isto já está em vigor. Agora, o que fazer a partir de então? Basta ter um atestado ou um relatório médico atualizado, atestando aquela doença grave para que você faça o seu requerimento. Se você é aposentado, o requerimento se dará através da Gersat. Então, você vai pegar o seu atestado, relatório, atestando que você tem aquela doença grave constante no rol e encaminhar para a Gersat solicitando a sua unidade tributária. Já se você é pensionista, o requerimento deve se dar através do IPSENG, também através do seu relatório. Algumas doenças que estão lá no rol, por exemplo, doença grave, cardiopatia grave, doença de Parkinson, cegueira, são exemplos de doenças que estão no rol. Confira o rol em nossa matéria completa. E não pare por aí. O início do seu direito se dá desde o diagnóstico da doença e não através da data do requerimento. O que estou a referir? Que se hoje você, servidor, você, servidora, realizar o requerimento na data de hoje, o seu retroativo se dará desde a data do seu diagnóstico e não da data do seu requerimento. Convido a todos vocês para ler a matéria na íntegra no site do Seja Osmig. Até breve, me coloque à disposição. Seja Osmig, unir, lutar e vencer. Muito obrigado, doutor Diego Leonel, pelos esclarecimentos e as informações. E fique sempre convidado para voltar aqui ao nosso programa, sempre que achar necessário passar para os nossos servidores alguma informação importante sobre direito previdenciário. E se você tem mais alguma dúvida a respeito desse tema, faça contato com o nosso departamento jurídico através do e-mail jurídico arroba sergiosmig.org.br. O doutor Diego Leonel também faz um atendimento personalizado e individual aos nossos colegas servidores sindicalizados. E você também pode agendar esse atendimento através do e-mail previdência arroba sergiosmig.org.br. Por fim, trago aqui uma informação muito relevante. O Sergiosmig, através dos seus assessores e consultores, produziu uma cartilha sobre a aposentadoria. Em breve, a disponibilizaremos de maneira impressa e também de forma eletrônica no nosso site. Fiquem atentos. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso programa de hoje. Até o próximo Fala Diretoria, que virá ao ar no dia 5 de abril. Até lá! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria!